Olá, boa tarde. Eu sou o Alfredo e vou trabalhar com vocês hoje e expressão corporal no projeto Cultura em Casa, segunda temporada. Eu me baseei nos exercícios de um coreógrafo israelense chamado Ohad Naharin, da companhia Batsheva de Dança. Ele trabalha os movimentos corporais orgânicos e ele prega que todo indivíduo é capaz de dançar através dos movimentos. O movimento é nato, o ritmo faz parte da nossa razão, da nossa consistência como ser humano, pois temos o ritmo cardíaco, o respiratório e o da corrente sanguínea. Bom, previamente aviso que todos os cuidados pela pandemia foram tomados. A equipe técnica está a uma distância segura de mim, por isso eu não estou usando máscara. O ambiente já foi todo esterilizado, tá? E eu já fiz um aquecimento corporal antes, para eu estar com as articulações e os músculos já aquecidos. Então a gente vai começar pela base. Vamos imaginar dividir o corpo em dois hemisférios. Da bacia, cintura para baixo, um hemisfério, e da cintura para baixo, outro hemisfério. Então a gente vai começar andando no lugar, como se eu estivesse enterrando os meus pés no chão. A parte de cima do meu corpo, ela fica estática. E os movimentos, eles passam a ser circulares. Então primeiro, os dedos, depois eu vou para o peito do pé, logo após o tornozelo, joelhos, numa crescente, o movimento circular vai tomando conta do meu corpo, certo? Coxas, quadril, abdômen, tórax, ombros. Até então os braços estão imóveis e o movimento circular, ele vai tomando conta do meu corpo, certo? A partir do braço, o movimento, ele nasce do ombro e impulsiona o cotovelo. Certo? Deixa fluir. Aí ele passa para os punhos e mãos. e, por último, a cabeça. Agora a gente vai fazer isso acompanhado com música. E nada mais nacional que a música dos índios Guarani. Por favor. Por favor. E deixa o movimento fluir. Meu corpo, minhas regras. Seu corpo, suas regras. Não existe movimento feio, não existe movimento errado. Existe o seu movimento, certo? Em torno de dois a três minutos dessa movimentação, você já aqueceu articulações, músculos e todo o corpo como um todo. Certo? Dando sequência ao movimento, ele começa a ter uma ação de expansão e retração. Então, seria isso aqui. Lembrando sempre movimentos circulares. Terminado o movimento. Agora, controlar a respiração em quatro tempos. E, por último, Bom, essa foi a primeira parte de exercícios. Em torno de 3 a 5 minutos são o suficiente para você já se sentir aquecido e com a energia renovada, aliás. Segunda parte. Agora, a gente vai trabalhar essa expressão corporal e essa energia que esse exercício prévio deu para a gente. A gente vai trabalhar isso com texto, com fala, certo? A gente vai cadenciar a energia que a gente tem no corpo para a intenção da voz. O corpo, ele também fala, ele é a fonte, a base de energia. É ele que vai lhe ajudar a projetar a sua intenção. Então, eu escrevi um texto curto e dividi em cinco partes, certo? Ele seria, então, assim. Primeira parte. Durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher aumentaram. Segunda parte. Um sinal de perigo e alerta está sendo veiculado nas redes sociais, como esse. Se você está sendo vítima ou presenciou algum tipo de abuso ou violência, denuncie também pelos telefones 180 e 190. Quatro. Todas as vidas são importantes, mas as mulheres são as que mais correm perigo. E cinco, e último, não faça parte dessa violência. Não se cale, denuncie, certo? Então, vamos lá. Eu vou utilizar uma cadeira, mas ela pode ser feita em pé. Você cria o seu cenário, a sua visualização do ambiente, certo? Então, vamos lá. Primeira parte. Cinco níveis de energia. Se são quatro, um texto fragmentado em quatro partes, quatro níveis de energia. Se for um texto fragmentado em, no máximo, cinco partes, cinco níveis de energia. Nível um, baixo. Durante a pandemia, os números de violência contra a mulher aumentaram. Certo. Agora, vamos para o nível dois. Eu vou repetir o primeiro texto, vou inserir um segundo texto e colocar um pouco mais de energia. Certo? Seria isso aqui. Então, vamos lá. Primeira etapa. Energia baixa. Durante a pandemia, os números de violência contra a mulher aumentaram. Certo. Vamos para a segunda etapa. Eu vou inserir o segundo texto e vou colocar um pouco mais de energia. Então, essa energia vai ser gradativa. Seria isso aqui. Segunda etapa. Durante a pandemia, os números de violência contra a mulher aumentaram. Um sinal está sendo veiculado nas redes sociais para demonstrar perigo. Esse. Ok. Vamos para a terceira fase. Então, eu vou inserir a terceira parte do texto. Certo? E vou pôr uma segunda etapa de energia. Uma terceira, aliás, etapa de energia também. Seria isso aqui. Durante a pandemia, os números de violência contra a mulher aumentaram. Um sinal está sendo veiculado pelas redes sociais para denotar perigo. Esse. Se você está sendo vítima de abuso ou violência, ou testemunhou alguém sendo, denuncie também pelos telefones. 180 e 190. Certo. Vamos para a quarta etapa. Quarta parte do texto. E eu vou, então, colocar um pouco mais de energia. Então, eu vou gradativo. Um, dois, três, quatro. Certo? Vamos lá. Durante a pandemia, os números de violência contra a mulher têm aumentado. Um sinal vem circulado pela rede social, denotando perigo. Esse. Se você tem sido vítima, ou presenciou alguém sendo vítima de abuso ou violência, denuncie também pelos telefones. 180 e 190. Todas as vidas são importantes, mas as mulheres são as que correm maior risco. Agora, então, vamos para a quinta e última etapa. Certo? Eu vou pôr o último trecho, o quinto fragmento do meu texto, e vou colocar mais energia ainda. Então, eu vou ter cinco níveis de energia, um para cada trecho do meu texto. Certo? Então, seria isso aqui. Durante a pandemia, o número de mulheres que têm sofrido abuso e violência tem aumentado. Um sinal tem circulado pelas redes sociais para denotar perigo. Esse. Se você tem sofrido abuso ou presenciado alguém que tenha sofrido abuso ou violência, denuncie pelos telefones 180 e 190. Todas as vidas são importantes, mas as mulheres são as que correm o maior risco. Não faça parte dessa violência. Não se cale. Denuncie. Certo? Agora, já que pegamos cinco níveis, eu posso escolher entre os cinco níveis e encaixar aquele que eu acredite que seja o melhor tom para esse texto. Eu posso brincar com ele todo, por exemplo. O nível de energia 1 até o nível de energia 5. Vamos supor que eu escolho o nível de energia 3. Certo? Então, seria isso aqui. Durante a pandemia, o número de mulheres que vêm sofrido abuso ou violência tem aumentado. Um sinal vem circulado pelas redes sociais para demonstrar perigo. Esse. Se você está sendo vítima ou testemunha alguém que está sendo vítima de abuso ou violência, denuncie também pelos telefones 180 e 190. Todas as vidas são importantes, mas as mulheres são as que correm maior risco. Não faça parte dessa violência. Denuncie. Não se cale. Ou eu posso pegar o texto todo na energia mínima. Vamos voltar, então, do começo. Como eu também posso fazer tudo ao contrário, já que eu tenho a minha partitura de movimento e o meu tom de voz. Então, eu vou brincar agora e vou fazer ao contrário. Está bem? Vamos lá, então. No tom de energia, no nível de energia mais baixo. Certo? Durante a pandemia, os números de violência contra a mulher têm aumentado. Um sinal tem circulado pelas redes sociais para demonstrar perigo. Esse. Se você tem sido vítima ou testemunhado alguém vítima de abuso ou violência, denuncie também pelos telefones 180 e 190. Todas as vidas são importantes, mas as mulheres são as que correm maior risco. Não faça parte dessa violência. Não se cale. Denuncie. Bom, pessoal. Basicamente, seria esse um dos exercícios que a gente trabalha na nossa área de expressão corporal e também cênica. Dá para você brincar com ele. De repente, sem texto também, se quiser fazer só a movimentação e trabalhar a intenção do texto na sua cabeça. Então... Não faça parte dessa violência. Não se cale. Denuncie. 180 e 190. Obrigado a todos. Uma boa semana. Se cuidem. Evitem aglomerações. E sempre que possível, lavem as mãos, usem álcool gel. E como meu amiguinho aqui que simboliza o teatro, sempre que possível, use a sua máscara. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Saúde, paz e vida para todo mundo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma